Aleluia Aleluia Glória Ao Rei Seja glória e poder Magnificai E exaltai O Seu nome Aleluia Ao Rei Seja glória E poder Magnificai E exaltai O Seu nome Aleluia 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 Toda a terra Glória Aleluia 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 Glória Aleluia 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 Magnificai e exaltai o Seu nome Oh, Rei, seja glória e poder Magnificai e exaltai o Seu nome Oh, Rei, seja glória e poder Magnificai e exaltai o Seu nome Oh, Rei, seja glória e poder O Seu nome O Seu nome Hoje, com certeza, é um dia muito especial para você E não poderíamos nos esquecer jamais desta data tão importante Hoje é o dia do Seu aniversário Mesmo estando longe ou perto, não importa Hoje é o dia do Seu aniversário E sei que estás feliz Muito feliz Pois Deus fez as coisas tão belas deste mundo E entre elas incluiu você Desejamos do fundo de nossos corações Que todas as coisas boas lhe aconteçam E que seus caminhos sejam só de sucesso Pois você merece Felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns Afinal Hoje é o dia do Seu aniversário Muitas felicidades 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 Legenda por Sônia Ruberti